Por que me amas tanto assim? Por que me queres tanto assim? Por que o Senhor não desistiu de mim? Quando eu errei, errei mais uma vez Por que me amas tanto assim? Por que me queres tanto assim? Por que se eu não tenho nada a oferecer? Nada além do meu ser Um amor que não quer nada em troca É o amor que o Senhor tem pra mim Um amor que não mete esforços E que inspira a amar ao meu semelhante Um amor que não quer nada em troca É o amor que não mete esforços E que inspira a amar ao meu semelhante Eu quero esse amor Quero esse amor Jesus Eu quero esse amor E quero amar com esse amor Um amor que não quer nada em troca É o amor que não quer nada em troca É o amor que o Senhor tem pra mim É o amor que o Senhor tem pra mim Um amor que não mete esforços E que inspira a amar ao meu semelhante E que inspira a amar ao meu semelhante Eu quero esse amor Quero esse amor Quero esse amor Quero esse amor E quero amar com esse amor 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 Amém.